Alô, alô, YouTube! Você gosta de como a democracia funciona no Brasil ou em outros países? Eu fiz essa pergunta para os inscritos aqui do canal e olha, eu não me surpreendi com o resultado. Na verdade, não é incomum ver pessoas reclamando de como as coisas estão, não só hoje, mas desde sempre, em vários países. Principalmente depois do final das eleições. Apesar da maioria ter escolhido alguém, a maioria parece insatisfeita. Por quê? Não foram eles que escolheram? Nas últimas décadas, o número de democracias pelo mundo tem crescido. Mas se eu te falar que, na verdade, nós não vivemos uma democracia e que existe uma outra maneira de organizar ela que vai diminuir a corrupção, acabar com o populismo, partidos políticos, a influência do dinheiro e também acabar de uma vez por todas com os políticos. Calma, não é anarquia. Veja até o final. Pensa bem, democracia significa poder do povo, ou seja, esse sistema existe para garantir que o povo tenha poder. E que as coisas que o país fizer é do interesse da população. A maneira que a gente faz isso hoje é, a gente escolhe líderes através das eleições que vão representar os interesses da população e fazer o que o povo quer. Parece bonito, mas será que funciona na prática? De vários problemas, tem três maiores que não acontecem só aqui, mas em vários países do mundo. Primeiro, a influência do dinheiro. O poder, na verdade, parece que fica na mão de poucos. Às vezes é uma elite política, outras vezes banqueiros, militares, um partido, uma família, não importa. Cada país tem um grupinho pequeno que manda e mantém o seu poder porque, de alguma forma ou outra, tem o controle do dinheiro do país. E muitas vezes, essas pessoas que estão mandando não representam como é a população, que é ao contrário daquela teoria bonita que a gente falou. Se a gente fizer um raio-x no Brasil, a gente vê que 48% são homens, 51% são mulheres, 42% se declaram brancos, 46% pardos, 9% negros e 1% asiáticos ou indígenas. 64% é católico, 22% protestante ou evangélico, 8% não tem religião, 2% espiritismo e 3% outras. 15% tem entre 15 a 24 anos, 54% adultos, de 25 a 64 e 10% mais 65 anos. Então, se democracia é para representar o povo, o congresso não deveria refletir isso? Mas não acontece em nenhum governo, nem de esquerda, nem de direita, nem de nenhum lado. Muitos vão argumentar que é porque as pessoas escolhem votar nesses grupos. Então, se eles foram eleitos, tudo bem, contando que o povo votou. Mas tem forças maiores por trás disso, por que só esse grupo consegue ser eleito? O dinheiro é um dos principais motivos. Olha só, para você ganhar as eleições, você precisa fazer uma campanha boa. E para fazer campanha boa, você precisa de muito dinheiro para bancar isso. Ou seja, quem tiver mais dinheiro, faz uma campanha melhor e elege mais gente. Não é somente as pessoas votam em quem elas querem, elas votam em quem elas mais vêm na TV. E quem mais aparece na TV é quem tem mais dinheiro para estar lá. Principalmente aquele povo que não entende muito de política. Sim, tem políticos por aí que são bem populares e conseguem se eleger com pouco dinheiro. Mas eles são mais a exceção. Se tem uma coisa que as eleições de 2022 nos ensinaram, é que não importa muito isso. O que importa é se você tem dinheiro para gastar com propaganda. Não é à toa que os partidos adoram um fundo eleitoral, aquele dinheiro público para financiar as campanhas. E quanto maior o partido, mais esse dinheiro você recebe. Se você quiser ser político agora, e você é trabalhador, honesto, mega inteligente e tem uma ideia, olha, muito boa, não importa. Você tem que ter um partido, tem que ser popular, tem que ter dinheiro por conta ou receber de doações ou do partido, que normalmente vai dar para aqueles que têm mais chance de ganhar, não importa muito as ideias. O segundo maior problema é o menos pior. No Brasil, arredondando um pouco, temos em torno de 156 milhões de eleitores. Em 2022, desses 156 milhões, 57 milhões votaram no Lula no primeiro turno, 51 milhões no Bolsonaro, 9 votaram em outros candidatos, 5 anularam ou votaram em branco, e 32 nem foram votar. Ou seja, de todo mundo que deve votar no Brasil, somente 36% votou no Lula, 33 no Bolsonaro, 30 preferiu outro candidato, anular ou nem votar. Basicamente, um terço prefere o Lula, um terço o Bolsonaro, e um terço nenhum dos dois ou até qualquer coisa. Com o Lula ganhando, vemos que 63% dos eleitores, primeiramente, preferiram outra coisa ao invés dele. Com o Bolsonaro ganhando, 66% preferiram outra coisa. E se fosse outra coisa, 69%. Parece que, não importa o cenário, a maioria das pessoas não vão estar satisfeitas. Por isso que, sempre depois das eleições, as pessoas estão reclamando, tentando se conformar. Se a maioria está insatisfeita, então será que a democracia está realmente funcionando como deveria? O último problema é o político por profissão. Hoje em dia, ser político se tornou uma profissão. É muito mais fácil um político que já está eleito, ser reeleito, do que eleger novas pessoas. Por isso que, em todas as eleições, a renovação do Congresso é bem pequena. Muitos desses eleitos começam já a se achar os bambambãs, já que são populares, vencedores, se sentem os escolhidos. Não é à toa que muitos deles trabalham para aumentar os seus salários, benefícios, privilégios. Muitos acham que eles merecem tudo isso. Uma vez eleitos, também, muitos políticos se preocupam com as próximas eleições. Fazem coisas para agradar as massas e ganhar votos. Se tornam populistas. Tudo estratégia para se perpetuar no poder. E esses são três problemas que atormentam o Brasil e o mundo. Como podemos mudar isso? Bem, se grande parte desses problemas começam lá nas eleições, que tal a gente se livrar delas e aí escolher nossos líderes através de sorteio? Como assim? Que absurdo! Calma, não é uma ideia tão inusitada, não. Os gregos antigos já faziam. Eles usavam esse aparelho aqui para aleatoriamente escolher quem iria servir no cargo público para o mandato de dois anos. Cada cidadão tinha uma plaquinha de madeira que colocava numa caixa e aí misturava. Alguém chegava lá e pegava aleatoriamente as plaquinhas e colocava nesses buraquinhos. Depois, eles misturavam alguns dados pretos e brancos e jogavam nesse tubo. Aí, fileira por fileira, eles iam tirando um dado de cada vez para ver quem que ia ser eleito ou não. Na verdade, escolhido. Quando saía um dado preto, todo mundo daquela fileira era desqualificado. Indo para a próxima fileira, se saísse um dado branco, todo mundo recebia um cargo público. E isso era feito na frente de todo mundo, em público, para as pessoas verem que todos os cidadãos tinham as mesmas chances de ser selecionados ou não. Não tinha eleições, influência de dinheiro, populistas, partidos, campanha, nada. Para eles, isso era democracia e o que vivemos hoje seria uma oligarquia, onde um grupo pequeno, que tem o dinheiro, manda mais que o povo. Como que então eleições por sorteio funcionariam na prática? Bem, poderia ser algo assim. Todo mundo que se interessa em concorrer algum cargo público se inscreve e aí, no dia das eleições, eles iriam sortear, aleatoriamente, quem iria ocupar todos os cargos de todos os níveis do governo, talvez até mesmo o presidente da república. Aí, quem for sorteado, serve um mandato de dois anos ou talvez até quatro mesmo. Acabando o mandato, sorteia de novo. Parece estranho, mas olha só, esses três problemas iriam acabar. Como é escolhido por sorteio, não iria ter eleições. E como não tem eleições, não tem esse negócio de votar no menos pior. Adeus voto útil. Também sem eleições, quer dizer, sem campanha. Aquelas pessoas que têm mais dinheiro, não iriam conseguir garantir que são eleitos ou reeleitos, porque não importa quanto dinheiro você tem. A escolha é aleatória. Um rico e um pobre podem ser escolhidos. Iria acabar também com os partidos políticos. Pelo menos durante as eleições, já que não iria mais ter a necessidade de pessoas se reunirem para formar um partido para concorrer a eleições. Não só iria acabar com a influência de dinheiro, como também a influência dos populares. Ou seja, adeus populismo. Ou aquele cara que está preocupado com a reeleição e faz políticas populares, discursos bonitos, promessas de campanha, só para chamar atenção, enquanto esquece de assuntos sérios, mas que não ganham tantos votos, como por exemplo, educação. Talvez seja sorteado alguém tímido, mas que é mega inteligente e cheio de ideia boa. Alguém que nunca iria ser eleito por ser mais quieto. Iria acabar de vez com a carreira dos políticos. Mesmo depois de escolhido, no final do mandato, era provável que você não fosse ser escolhido de novo. Então você volta à sua vida normal. Mesmo sendo uma ideia diferente, ela está sendo testada em alguns lugares. Um ativista norte-americano foi lá para a Bolívia testar em escolas do Grêmio Estudantil, aquele grupo de alunos eleitos pelos estudantes para supostamente melhorar a vida de todos. Normalmente, quem são os eleitos para esse Grêmio são aqueles alunos populares, aqueles que acabam fazendo coisas somente para o seu grupo e talvez algumas outras para as massas. Mas aplicando esse método, tudo muda. Eles perceberam três coisas nesse experimento. Primeiro, a participação. O número de alunos querendo participar do Grêmio aumentou muito. Algumas escolas, quase todos os alunos tiveram interesse. Talvez você conheça alguém mega inteligente, determinado, esforçado, com ideias boas e que seria, olha, um ótimo político. E talvez até essa pessoa toparia ser, mas não tem vontade nenhuma de passar por todo aquele perrengue de campanha, humilhação e possivelmente vender sua alma. Mas como vimos, no sorteio, não tem mais campanha. Então, acabou o perrengue. Isso faz com que muita gente que antes não tinha vontade, agora queira participar. E também tira muitos daqueles que só tinham interesse por causa de dinheiro ou querer algo em troco. porque não é certo que eles vão ser sorteados. E foi isso que aconteceu lá na Bolívia. A segunda maior coisa que perceberam foi a diversidade de ideias. Antes, grande parte dos alunos eleitos tinham o mesmo perfil, um histórico e status social parecido e nada mudava. Soa familiar, né? Mas com o sorteio, mudou drasticamente. Agora, os estudantes selecionados eram de classes sociais diferentes, tinham ideias diferentes, experiências, etnias, gêneros, vidas, alguns eram bonitos, feios, altos, baixos, gordos, magros, tudo. Com isso, vários problemas e perspectivas diferentes foram trazidos para a mesa e o Grêmio Estuditil fez muito mais coisas. E não tinha esse sentimento de nossa, eu fui escolhido porque eu sou o topzão. Era um privilégio e não um prêmio como os políticos hoje em dia encaram quando são eleitos. E por incrível que pareça, a grande maioria dos alunos sorteados trabalhavam para poder cumprir o seu mandato até o fim e fazer um bom trabalho. Antes, o Grêmio somente organizava talvez um baile, quem sabe um campeonato de futebol, mas depois começaram a trabalhar para resolver problemas locais. Fizeram workshops, instalaram kits de primeiros socorros, organizaram excursões educativas, campeonatos não só de esporte como também de poesia, fizeram carteira de estudante e até abrindo uma biblioteca conseguindo juntar doações de materiais suficientes para poder montar e depois administrar. E por último, eles também perceberam que pessoas são na verdade horríveis para fazer previsões. Não estou falando só necessariamente de previsões em pesquisas eleitorais, mas pessoas em geral são horríveis para julgar quem pode ser um líder bom ou ruim. Várias vezes nessas escolas, depois do sorteio, eles viam que um aluno escolhido era bem tímido e quieto, não tinha um discurso bom, aí pensavam Ixi, esse cara aí vai ser um desastre. E aí ele acabava sendo incrível. E várias vezes também eles viam que quando alguém extrovertido que falava bem era sorteado, as pessoas pensavam Nossa, esse cara aí vai ser fera. E aí no final, muitos deles nem terminavam o mandato. Isso não é só na Bolívia, gente. Nos Estados Unidos, os cientistas que escolhem quais projetos científicos das universidades vão receber financiamento público, eles não conseguem prever quais projetos ou cientistas vão ter sucesso ou não. Então muitas vezes é um chute. Se cientistas não conseguem prever quem vai ter sucesso ou não no mundo acadêmico, imagina o povo escolhendo qual líder vai ser bom ou não. Isso é basicamente uma eleição, a maioria escolhendo quem acha que pode ser o melhor líder. Mas o que faz um líder ser bom ou ruim? E como o povo pode saber disso? Uma das coisas que eu gostei muito que falaram nessa pesquisa foi Liderança não é sobre popularidade ou brincar de política, é sobre serviço e trabalho em equipe. Outro exemplo de sorteio que acontece hoje em dia já em órgãos públicos no Brasil e em vários países são as pessoas do tribunal do júri, sete cidadãos comuns sorteados aleatoriamente para servir como júri e aí eles vão lá julgar as pessoas sendo condenadas principalmente por crimes contra a vida. Alguns criticam falando que muitos dos sorteados não vão saber nada de como governar o país, afinal, um advogado mega inteligente pode ser sorteado como também um palhaço. Em contrapartida, hoje não necessariamente os inteligentes em constituição são eleitos também. Mas talvez para ajudar com isso, poderia ter um grupo de especialistas no assunto trabalhando com essas pessoas sorteadas, ajudando e dando aconselhamento. Isso acontece em muitos júris também. Além disso, poderíamos facilitar como a gente remove um líder incompetente, já que o processo de impeachment hoje em dia é raro, longo e muito difícil de acontecer. A gente também pode aplicar esse sorteio para toda a população ou somente aqueles que quiserem participar. Talvez possa ter uma eleição prévia antes para filtrar um pouco os candidatos e depois faz o sorteio para ver quais deles vai servir o mandato. Com certeza tem que ter uma lei de fincha limpa para não permitir que bandidos condenados sejam candidatos. Também uma outra opção é ter um congresso com duas câmaras, uma eleita e outra sorteada. Alguns acham que eles deveriam servir por dois anos, outros quatro, outros até oito anos para aproveitar que os sorteados ganhem mais experiência, chegando mais para o final. Enfim, essa é uma ideia bem diferente que tem muito a ser explorada e debatida ainda. Mas como a gente fica tão acostumado com as coisas estão funcionando da maneira que está hoje em dia, que é difícil imaginar uma outra coisa diferente. Ah, mas nesse método também pode ter falhas. Isso me lembra uma crítica que faziam bastante para aqueles carros que dirigem sozinho. Ah, mas o computador pode falhar. Sim, o computador pode falhar, mas ele não precisa ser perfeito, ele só precisa errar menos do que os humanos. Esse sistema não precisa ser perfeito, ele só precisa errar menos do que aquele sistema que temos agora. Mas por hoje, gente, já falei bastante nesse vídeo, não se esqueça de ver os outros vídeos sobre os métodos de eleições. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima.